Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Ele era o bebo no princípio com o Senhor É o descendente da mulher que Deus falou Ele era a rocha que no deserto jogou Ele é a estrela de Jacó que já raiou Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Ele é o Messias prometido do Senhor Ele é o renovo que Jeremia falou Ele é o cordeiro que João Batista falou É Jesus Cristo, nosso amado Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador É Jesus Cristo, que salvou o pecado Ele mesmo, que dá o consolador Em Jesus Cristo, minha alma se salvou Oh meu Senhor, irmãos, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Oh minha alma, Lúvia, Cristo Salvador Porque as aves se alegram e cantam Porque tem asas para voar Porque pertence ao bom Criador Porque a natureza é lida Porque elas não semeiam e nem sejam Porque Deus dá de que se alimentar Porque tu canta, passarinho preso Porque meu Deus, eu preciso louvar Deuteronômio 22 e 6 Deus manda, deixa livres para cantar Deuteronômio 22 e 6 Deus manda, deixa livres para cantar Por que você tem este pássaro, peito? Por que não quebra este viveiro de ar? Por que não deixa ele cantar nas mata? Por que os outros esperam ele lá? Por que você tem este pássaro, peito? Por que você não pensa em liberdade? Por que você não pensa em liberdade? Por que também não quer se libertar? Por que exige quem prende as aves? Por que não gosta de vê-las voar? Por que não sabe que Deus proíbe? Por que quer todas livres para cantar? Por que não sabe que Deus proíbe? Por que quer todas livres para cantar? Por que quer todas ocupações? Se inscreve no canal Por que quer todas… E até antes E até antes E aí Amém A estrela de Jacó Com seus raios penetrantes A esperança de Israel Com uma face radiante Ela é o alvo da lei Que surgia muito constante É o mais que se dizia Que falava a profecia Da estrela tão brilhante Não somente com a estrela O Senhor se apresentava Mas Isaac, o corteiro No altar se colocava E José que foi mentido Pelos seus que desprezava Foi o Egito prisioneiro E custou trinta dinheiros Preço que simbolizava E lá nas águas de Marral Uma planta purificava Em Maçã e Meribá Uma rocha apresentava Uma arraia, uma serpente Uma estaca pendurava E na funda de Davi Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de Davi Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de Davi Era Cristo aquela pedra Balançava, balançava E na funda de Davi Viu-se um choro De Raquel Clamando por seus filhos Pois toda mãe Sente na alma O amor de um filho seu A mãe que não Sente o prazer De criar os seus filhos Em Jezabel Em seus desfiles É egoísta E não pertence a Deus A mãe que não Sente o prazer De criar os seus filhos Em Jezabel Em seu desfile É egoísta E não pertence a Deus Mulher que toma medicamentos Pra não gerar filhos Ela é maldita Ela é maldita E está banida Perante Deus A consciência Não funciona E vive apagada E de acordo Com a Bíblia sagrada As tais não entram No reino de Deus A consciência Não funciona E vive apagada De acordo Com a Bíblia sagrada As tais não entram No reino de Deus Antigamente As esteriles Faziam seus votos Pra ganhar filhos E ser bendita Desesperante Deus Até mesmo Sara Ganhou o seu amado Filho Isaac E por ela foi abençoada A nação do povo judeu Até mesmo Sara Ganhou o seu amado Filho Isaac E por ela foi abençoada A nação do povo judeu A nação do povo judeu A Bíblia é quem registra A mensagem De Cristo que morreu Pra nos salvar Como um cordeiro O Deus chegou No Calvário E não abriu Sua boca pra falar Sobre si Ele levou As nossas dores As nossas dores Um abraço aberto Com poder aqui na terra Pra salvar Eles não creram Que tu me enviaste Com poder aqui na terra Pra salvar Em suas mãos Tem os sinais De duros cravos Tem em seu lado A marca do punhal Deixo na cruz O sinal do seu sangue Que dê amor Com amor fraternal Deixo na terra A promessa Do Espírito E a esperança Que um dia De volta Para buscar Esta igreja Querida Que consagrou A sua vida Em espera Para buscar Esta igreja Querida Que consagrou A sua vida Em espera Música 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 Bem-aventurado Que confia No Senhor Como fez Abraão Ele criou Ainda que não via E assim A fé Não foi em vão É feliz Quem segue Infielmente Nos caminhos Santos Do Senhor Na tribulação É paciente Esperando No Seu Salvador Música Os heróis Da Bíblia Sagrada Não fluíram Logo Seus troféus Mas levaram Sempre a cruz Pesada Para obter Poder dos céus E depois Saíram Pelo mundo Como mensageiro Do Senhor Com coragem E amor Profundo Proclamando A Cristo Salvador Música Quem quiser É de Deus De Deus Dei a coroa Passará Por mais Tribulação As alturas Santas Ninguém Voa Sem as asas Da humilhação O Senhor Tem dado Aos seus queridos Paz Que do Seu Glorioso Sei Que no coração Tô mais Felido Mais daquela Glória Há de ter Que adianta ser Um crente E não ter salvação Que adianta ter a paz E não ter o perdão De que serve estar no culto Clamando em oração Enganando a igreja Mas a Deus não engana não Se tu vem à Santa Ceia Cê está em comunhão Come o pão e bebe o vinho Pra tua condenação Verifica teu pecado Tem cuidado Meu irmão Tu confessa A tua culpa Ou não ganha A salvação Se é pastor Missionário Não importa a função O que importa é ser fiel E ter puro coração Se tu pensas Que o obreiro Não sofre a condenação Tira trave do teu olho Tem cuidado Meu irmão O que importa é ser fiel Obedecendo a ordem do Senhor Irei pregar o evangelho seu E convidar ao pobre pecador Para o banquete no reino de Deus Apresentando a Santa Escritura Cumprindo a ordem de todo aquele Deus Dizendo sempre a toda criatura Aceite a Cristo e faça como eu Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus Mas tem irmãos que já guardaram a Bíblia Não testificam para amigos seus Foi a frieza que se apoderou Pra se cumprir a palavra de Deus Por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos desapareceu Mais breve Cristo estará voltando Cante alegre Cristo Cante alegre e faça como eu Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Eu quero sempre seguir ao meu eterno Deus Quero ir morar com Ele lá na glória E ser contado entre os remidos seus A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz Se é para pregar o Teu Santo Evangelho Eu irei pela Seara proclamar até o fim E dizer que o Senhor que falou com Isaías O mesmo continuo interrogando assim A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz A quem enviarei quem há de ir por nós A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz Eu irei para pregar, para cantar e para orar Por aqueles pecadores que aceitaram a salvação E dizer que o Senhor que falou com Isaías O mesmo continuo interrogando assim A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz A quem enviarei quem há de ir por nós Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz Eis-me aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz Jesus passando em Jericó Fui um cego mendigando no caminho Eis que Ele teve dor Pois o cego clamava assim Jesus, Filho de Davi Tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Jesus, Filho de Davi Tenha de mim compaixão E queira ajudar-me Eis que grande multidão Impediam Impediam O cego A pedir Mas Quando Algumas Algumas Me impediam Mas o cego 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 Jesus mandou que eu lhe o trouxesse E perguntou o que queres de mim Senhor, que eu possa ver Jesus curou aquele que clamava sim Jesus, filho de Davi Tenha de mim compaixão Que queira ajudar-me Jesus, filho de Davi Tenha de mim compaixão Que queira ajudar-me Que queira ajudar-me É o pecado que coloca o crente em tribulação E atrapalha ele ter vitória em qualquer ação Ainda mesmo que ele ore muito Mas sem a sua culpa confessar É inútil continuar Pois não encontrará solução Mas Cristo o Senhor é o nosso advogado Ele é fiel e justo e pode perdoar Mas lembre que o Senhor é esse mesmo advogado Logo mais Ele é juiz e pode te condenar A Bíblia diz que o Senhor é o nosso advogado Ele é fiel e justo e pode perdoar E pode perdoar Mas lembre que o Senhor é esse mesmo advogado Logo mais Ele é juiz e pode te condenar A Bíblia diz que o Senhor é o nosso advogado O caminho do alto do calvário Como um cordeiro seguia meu Senhor Como um madeiro pesado em seu ombro Ajoelhava mas não temeu leigo A sua mãe seguia atrás dele Chorando muito Mas ele a confortou E a outra Maria limpava o seu rosto E o sirineu tomou a cruz Lá no calvário Cristo foi pregado Foi maltratado em uma rua de cruz Um asterizado entre dois malfeitores Crucificaram o meu Senhor Jesus Mas de repente no céu ouviu-se um brado O sol e a lua não terão sua luz Então rasgou-se o véu do santuário No sacrifício feito lá na cruz Depois de morto Tiraram do madeiro E seus discípulos Levaram os sépulos Levaram os sépulos E em seu túmulo Selaram com a pedra Em segurança Ao corpo do Senhor Mas veio o anjo Mas veio o anjo E removeu a pedra E Jesus Cristo Com poder ressuscitou Que alegria Na glória Pelos anjos Pela vitória De Cristo Salvador 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 E aí